bom dia meu povo lindo meu povo gente tô trazendo vocês aqui ó pra que vocês vejam aqui ó como é que tá a chuva é dois meses aqui gente chovendo olha aí tá vendo a nossa produção caiu e caiu mesmo gente tá vendo como é que tá isso aqui olha como é que tá isso aqui tudo limpo tudo ajetadinho mas muita chuva gente muita chuva ainda praga dá doenças a gente não consegue ter um produto para passar para vender a dificuldade está grande gente olha aqui morreu a metade gente ó certo tá segurando um pouco é o quiabo o quiabo é um pouco mais um pouco mais resistente então é isso gente nós temos que ver outra cultura que a nossa região aceite que a nossa região ele ele agregue né então com muita tristeza mas a gente vai ter que segurar um pouco essa daqui só para o verão né o inverno a gente vai ter que segurar tá bom gente beijo beijo meu povo lindo